E na mão que prende, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Começando por esse tonto que já desmereceu Deixou o cabelo cumprido que ser pintor Tá querendo ser eu, não deu pra entender Quer me copiar, mas a rima se fuou Não tem, então vai apanhar E esse outro aqui, nem sei o que que tá fazendo Tá encarando, mas tá ligado, mano, aqui que sai perdendo Então é no esculacho, aqui os carrafato Eu piso nos dois, mano, e faço um estrago Só que não, parceiro, na moral Realmente, pra eu ser você, só faltou eu rimar mal O que eu vim falar do instrumental Mas infelizmente agora você vai afastar mal Porque a foda, não deixa pra depois São quanto a entrada, mas como eu já acabo com esses dois Tá aqui no jornal, muito da hora, muito firmeza Só que é o vim mais, causa a sua tristeza Mas aqui os cara, não faz o fim Dois louro, cara, bom dia, se essa aqui é Kelly King Mas é pra chegar lá, não dá pra aguentar Agora meu, parceiro aqui, eu tenho que se ensalhar Porque está ali em conjunto Eles andam pela família, então hoje os dois vão morrer junto Então, você tem que entender Que eu chego aqui pesado E se está estalhando aqui improvisado Se liga, mano, aqui que eu chego improvisando Kelly King, vem cachorrinho, a dona tá chamando Não presta atenção, não presta atenção 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 Só que, mano, eu vou chegar a ser dó Qual é Serginho com a privência? Volta a pabrinha pro topo, ó Tá ligado, mano? Que que ele vai falar pro Z, acaba com esses dois E depois mandam se funder Põe! 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 É Guinga Mocotó Vou ter que te explicar No freestyle eu sou bola de fogo e eu vou te pegar Então, você tem que entender nessa limauta Infelizmente hoje aqui cê não arruma nada его já faz barulho Nós é um bicho da Goiaba Branca Nós é um bicho da Goiaba Branca Da Goiaba Branca Que que é isso mano Foco, foco menino Rapaziada, então é o seguinte Quem tiver menos barulho tá fora E aí vai rolar a semifinal Do jeito normal com os dois rounds Certo? Pela ordem Barulho para Pita Barulho para Jó Barulho para Jó não Por vocês, Pita tá fora Certo? É, menos barulho Menos barulho Então vamos lá Jó não já tá na final Barulho para o Pita Barulho para o Jó Agora facilitou Por aqui Jó tá saindo por vocês Jurados escolhe quem sai Beleza? Certo, é só apontar o MC Só apontar Certo 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 3, 2, 1 Foi Jó sai Jó sai É isso então Jó sai Fica Jó não E Pita